E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. Bem-vindo a mais um vídeo sem equipe canal. Estamos offline, cabelinho cortado. E já estamos em Largo na Flórida, Brunão, coloca aí pra nós. Nós viemos carregar uma das caminhonetes que nós estamos levando para o West Coast, não vamos contar ainda. Mas tá aí, ó, o trailerzão bruto, tem que lavar essas rodas, gente, tá? E a gente veio num lugar que é, explica o que é aqui, gatinho. Aqui eles fazem sorteio de carro, galera. Você compra fichinha, né, e eles sorteiam os carros. É, você compra geralmente aqui nos Estados Unidos um produto, né, um produto e aí eles sorteiam os carros. Aí, ó, olha que massa, cara. Vou mostrar pra vocês, os caras tem só nave, olha aí. Só uns carrões loucos. Bruto demais. Olha a galera dos loucos, velho. Sita crise, olha essa aqui. Essa é rara, hein? Pega os mustangão. Olha esse GT. Esse GT500 aqui, ó. Galera, eu tô falando embaixo que vai fazer um eco se eu gritar aqui dentro. Olha que linda essa F-150 aqui. Amei essa frente dela aí, o Rush. E olha aí, ó. Pega o mustangão. Ó, parece de filme isso aqui. Tem um branco. Essa aqui é a bitela que nós vamos levar essa branca aqui. Olha aí, ó. O dojão Demon. Esse aqui tem acho que mais do meu cavalo original. O bagulho é louco, hein? Olha aí. Os caras tem muito, muito, muito carro doido. Muito, muito carro doido. E a bitela, a bruta da Rã. Olha a Rã. A Rã tá aqui. A Rã tá... A Rã tá... Olha aí, olha aí. Pega. Bonita a Rã, hein? Nossa, linda. Tá muito, né? A única coisa que eu não acho legal é essa parte estendida aqui. Eu não acho muito massa, não. Mas eu acho uma das coisas que eu acho legal da Dodge Rã, né? É o barulho dela. O barulho dela é legal. Ela é tipo assim, brutona. Eu acho que o design dela pra fora, eu não acho muito bonito. Mas a parte de dentro é de tirar o polo. Não, é legal, é legal. É bonito essa Rã também. Eu, assim, não é que eu sou 100% Ford, mas eu acho legal. Eu gosto dessa Rã. Uma hora dessa. Uma hora dessa. Assim, eu não gosto de alguns pontos dela. Mas é uma baita de uma tamanete. A zona da Rã eu não gosto, não acho bonita. Porque eu acho bonita assim, ó. Tipo quebradinha, tá ligado? A Rã é tipo... Não, exatamente. Não fica legal. Eu vi uma Rã no Insta. Eu vou mandar a foto pro Bruna e vai colocar. É de um cara aí do Brasil. Cara, Rã é bonita, né? Eu mostrei pra você. É verdade, tudo adesivado. É bem off-road, assim. Top. Aí, galera. Tinha uns Tarbes bem do lado do pick-up. E olha só, essa aqui é a nossa ordem de sempre, tá? Ó, Grand The Ice Coffee. Sweet Cream Cold Foam. O Syrup a gente não tira. Já vem dentro do Ice Coffee normal. E Four Pumps of Waimoca, né? Que é o Waimoca. Não sei como fala em português. Mas enfim, estamos com o cafezinho. Esse aqui é a ordem que a gente pega sempre. Tanto eu quanto a André gostam. E isso é muito raro. Agora, com essa iluminação natural no Baby... Olha só que... Já faz um take, Bruno. Olha só que lindo. Só tem que arrancar a barba. Só falta a barba. Enfim, pra onde nós estamos indo, André Spack? Não, mas conta, 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 conta. É segredo, segredo, galera. Só depois que eu tiver com o segundo carro amarrado em cima, ready to go, aí eu falo com vocês. Nossa, galera, eu tentei tirar dele, mas enfim, vamos esperar então. E vocês conhecem como que é o André, né? Meus jovens, tava aqui na minha edicione, até que estamos chegando a uma balança. Victoria já tá como? Coração um milhão, até eu tô, por quê? Nós abrimos o DriveWise aqui, e eu vou mostrar o que que tá escrito, só pra vocês terem uma base. Se liga aí, meus jovens. Prepass off inspection. Polícia está aqui. 3DOT inside inspection. O que você quer dizer? O que você quer dizer? E o Mink... Minha barriga já tá doendo. Nossa senhora, cara. Vamos passar ali, seja que Deus quiser. E vai deixar ninguém fazer bypass, vai ter que todo mundo entrar. É, o seu prepé está off, né? Vamos ver qual que vai ser o parangolé. Galera, nós não entrou. Já fica aqui, fica aqui, nem vai pra faixa de lá, fica aqui. Galera, ninguém entrou. Acho que os homens tá busy. Vamos lá, seja que Deus quiser. Vamos ver. Cadê os homens? Ixi, olha lá, tudo lá no meio dos caminhões, olha lá. Estão busy os homens. Nossa senhora, olha lá. Será que tem idioti lá ou não? Olha, um milhão de idioti. Tem um milhão de idioti, galera. Nossa senhora, agora se eles estiverem aqui atrás de nós, eles vão vir. Deus é pai, né? Olha aí, meus jovens. Carregado aí da... Olha o de girassol. Semente de girassol. Tá aí. Furamos a balança na tora aqui, seja que Deus quiser. Ninguém vem atrás até agora. Então, eu acho que nós tá good. Nós tá ok. Ninguém só furou. Vocês viram, a gente falou que ia entrar. Só que ninguém não entrou, entendeu? Só ia entrar nós. Ninguém ia dar essa bobeira, entendeu? É, ainda com tudo daquele tanto de carro de idioti lá. Então, isso é inspirado hoje, entendeu? É, não, não. Deixa baixo. Mas assim, a gente tá abaixo de 26, gente. Você tá com um carro, mas assim... Você nunca sabe o espírito da pessoa que você vai pegar, entendeu? É isso aí, meus jovens. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês, hein? Daqui a pouco eu vou contar pra vocês. O nosso pick-up que nós vamos pegar agora é na Georgia. Aí o Brunão vai estrear um mapinha diferenciado aí, hein? Olha o que nós encontrou aqui, ó. Plantação Delgodão. Pega, nós já estamos aqui no estado da Georgia, já. É, estamos a meia hora do nosso pick-up, do nosso segundo pick-up. E olha aí, plantação, roça, estamos numas back roads, né? Que fala aqui, que é as ruas que não é estrada grande, tipo, não é BR. É umas mini BR, vamos dizer assim, né? Que tem aí no Brasil. É, e tá aí, ó. Só a lavoura, plantação. Estamos cortando na alta. Então, na Victoria, ela tava na boléia. Agora eu assumi aqui pra ela dar uma descansadinha, um break. Tem que resolver uns negócios aí no telefono. Olha aí, mais um pouco eu vou mostrar da plantação de algodão pra vocês aqui. Tá grande, hein? Ó, que lindo, cara. Eu nunca tinha visto plantação de algodão aqui. Eu já vi de girassol e um monte de coisa. Ó, tudo branquinho, branquinho. É isso aí, meus jovens. Olha, ali tem uns bagulho pra enrigar, ó. Que massa, cara. Eu, eu, eu piro nesses bagulhos de agricultura. Peraí que tem uma polícia vindo ali, vou baixar aqui só um pouquinho. Uiu, 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 uiu. Passamos, passamos, homem. O que eu tava falando das agriculturas, galera, eu piro nas agriculturas. Eu acho muito massa, principalmente a agricultura lá do norte, lá nas roças lá do norte. Norte da Cota, Salda Cota. Se Deus quiser, um dia eu vou lá ainda gravar uns contudo pra vocês nas roças lá. Beleza, meus jovens? Mas é isso aí. Daqui a pouco vamos contar pra vocês a tão esperada e aguardada novidade. Que eu tô muito excited, muito feliz. Grato a Deus aí. Você tá maluco. É uma realização aí que eu nem tô acreditando. Agora eu só tô por chegar em Las Vegas. Vitória. Sim, sim. Meus jovens, chegamos aqui para buscar. O segundo carro, que no caso é uma caminhonete. Galera, pelo jeito aqui é um shopping, né? É um lugar que fabrica essas béis de ferro aqui, que a galera usa bastante pra trabalhar aqui. Já vem embutido as caixas de ferramenta, vem embutido um monte de coisa utilitária, assim, pra obra, né? A galera usa também pra soldar, tem um soldador móvel. Tem um monte de utilidade. Colocar peso em cima. E a gente vai pegar uma que ela é reta. Ela não é toolbox, igual essas aqui. Que essas é toolbox. Ela é só o pedaço de ferro reto em cima. É uma peda de vinho. É, vou mostrar lá pra vocês. O nome é Kinalwood. Tirewell. Olha aí, ó. A Braba Fordona. Essa é uma F-250. Olha aí, fora ozão que lindo dela. Pega os pneuzão. E o Kohama. E, ó. Ó o que eu falei pra vocês, que eu expliquei. Eu acho feio no mundo isso aqui. Mas... É horrível. É, é horrível, né? Mas, né? Tem gosto pra tudo, galera. Olha aí. Ó, isso aqui é ferro puro, tá? Meu amigo, isso aqui é pesado virado doido. Tá aí. Vou levar. Que eu vou abrir aqui pra vocês, né? Seu estribo, ele desce, né? Ó, que massa. Bonito, hein? Vamos ver. Tá com 32 mil milhas, ó. Cheirinho de novo ainda. Novinho, novinho. Igual a nossa. Muito massa. Ó, galera. Pra vocês não achar que eu não curto RAM. Eu acho massa, velho. Acha RAM... Assim, ó o barulho dela. Eu acho lindo. Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem. Mas... Eu prefiro a Ford, ó. Motorzão Cummings. Turbo Diesel. Olha aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é massa. É bonita. Olha aí. Zero bala. Zero bala. Tem 60 milhas. Escuta, ó. Escuta o ronco, ó. Vitória pira. Ó. Ó. Pega. Telona. Bonito, hein? Essa daqui é uma laraminha. O que eu acho legal é os detalhezinhos dos bodizinhos. Olha aí. Bonito. Bem bonita a camanete. Ó, e essa aqui é uma cabine maior atrás ali, ó. Ela é estendida. Tá aí. Vamos amarrar ali e bora. Carregadinhos. Vamos lavar a mão do nosso corotinho. Já lavei a minha, né? Deixa eu colocar. Não, aqui é a torneirinha. TTR e direcionamento, ó. Quase foi no baby. Enfim. Resultado final dela carga. Será que os olhos do diante vai brilhar ou nem? Cê, tá doido, gente? A gente não achou que essa F-250 fosse pesar tanto, tá? Olha isso. O trailer chega até rebaixadinho, ó. Pega. Pesadinha, bruta, tá? Esse bumper ali puro ferro não ajudou nada. É bruto, é bruto. E aí a gente tá a paz, gente. A gente já pegou, na verdade. Então vamos ver como vai proceder essa situação. A gente pegou um Audi. A gente ia pegar, na verdade, um Gladiator, mas vamos passar pro Marcelo. E vamos pegar um Audi aqui. E chegou a hora. Baby, que sonho você vai realizar, amor? Meus amigos, esse aí eu vou ter que contar com vocês com a Vitória aqui do meu lado. Pera aí. Meus jovens, então chegou o momento, né? Será que eu conto, cara? Eu até eu... Ou será que eu conto e enrolo mais um bocadinho? Ai. A Sandra já enrolou pra caramba. Galera, nós estamos indo pra Las Vegas. Lá vai ter um evento que se chama Cima, Sema, não sei como é que é a real. A gente fala cima aqui nos Estados Unidos. E é um sonho meu. Sempre eu via na televisão, sempre via na internet. E eu falava, cara, como que um dia eu vou ir lá no cima? Porque é um evento fechado. É só marcas que participam, que divulgam, né? Seu produto... É o maior evento de carros do planeta. É, carro modificado, um exemplo. É o maior carro... É uma feira que mostra, tipo assim, várias empresas levam, tipo assim, o que que eles fazem com os carros. Suspensão, elétrico, pneu, badge de ferro, igual esse daqui a gente tá levando. Sorteios de carro, igual a gente também tá levando. Então, tipo, é um evento de carros em geral, entendeu? Que mostra a novidade, as coisas que estão mudando. Então, é uma coisa bem bacana e envolve, tipo assim, gente, é o maior do planeta, é o maior do mundo. É gigantesco. Tem o setor de off-road, tem o carro elétrico, tem de tudo. Gente, tem de tudo, tudo, tudo. E aí, é um sonho pra mim, né? Eu sempre quis ir. E agora, esse ano, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Eu queria fazer um agradecimento aí que, sem essa pessoa, eu não poderia ir, que foi o que forneceu pra gente. Que nós vamos ser representantes da marca, que é o Anderson. Obrigado, Anderson, que você está assistindo a nós, a Fiutec, por estar proporcionando isso pra gente. É um sonho. Eu, assim, não tenho nem palavras pra descrever isso que eu tô sentindo. Tô excited. Já tem umas duas semanas, que eu nem durmo direito. Faz mais ou menos umas três semanas que a gente tá com o ingresso na mão, tudo. É, faz um mês, e guardando, assim, procurando carga, conseguimos uma carga, fechou bem certinho nos dias. Uma carga boa, graças a Deus. E o bom é que as cargas que estão indo, os caras já estão querendo que nós trazem de volta. Então, aí, de volta. Essas duas, sure, que tá indo pro cima. É, as duas tá indo pro evento. Então, galera, na volta já tem um carro que eu carreguei já, é a Mercedes do Tiago, também, que é um cara, assim, olha. Não, a gente tá lidando com tanta gente boa, assim, a gente é muito grato a Deus. E por essas pessoas, teu coração é tão bom, a gente tá realizando um sonho, principalmente do André. Eu embarquei nessa porque a gente é um casal, entendeu? Mas estamos muito felizes, a gente não pode esperar pra mostrar, tipo, tudo pra vocês. Que vai ser a nossa primeira vez, então vai ser a nossa impressão das coisas e, tipo, mostrando pra vocês também. Então vai ser muito legal. Não, e vai ser outra coisa. A gente vai também pra um monte de rolê lá, né? Não vai, ó, os nossos amigos... Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Os nossos amigos gaúchos, que já apareceram aqui no vídeo, vai todo mundo. Vai o Marcelo, vai a Mai, vai o nosso amigo gaúcho, vai uns amigos do Marcelo, que também agora é amigo nosso. Galera, vai só rolê louco, os tiozão lá vão tocar o louco, que é só nós que somos os novos lá, né? Que o resto é tudo tiozão. E vai ser muito da hora, a gente vai gravar muito. Talvez a gente encontre um casal também, que é do Brasil. Vamos ver se vai dar um filme. Eles viajam com uma van, né? Eles fazem road trip. Cara, a gente quer muito conhecer eles, conhecer a van, fazer umas perguntas como é que eles vivem, né? A gente tem sempre uma... Essa vontade. É, umas curiosidades. Então, galera, vai ser muito bom, muito bom. E a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz. E a gente vai gravando aí pra vocês o trajeto. Brunão, bota aí, nós estamos agora em Douglas, na Georgia, pertinho da divisa com a Flórida. Nós vamos pra Las Vegas. Nós vamos ali pela 40. E a gente vai viajar junto com o Marcelo, a gente vai encontrar o Marcelo aí pra essa bola. É, o Marcelo vai com nós também. A gente vai ali por Louisiana, Texas, Arizona e New Mexico, e daí nós chegamos lá. Beleza, meus jovens? Seja sexta ou sábado, a gente tá lá, vamos terminar de compartilhar o dia de hoje. E é isso, pessoal. É, a gente quer ver se a gente posta um dia, um vídeo por dia dessa rotina louca aí. E tem outra coisa também. Agora a gente tem um mapinha novo, né? Que o Brunão já deve ter colocado aí, nós atravessando um mapinha. Outra coisa, eu vou pedir pro Brunão. Brunão, bota um vídeo sobre o SEMA aí que você encontra na internet com qualidade. Beleza? Brunão, bota um vídeo. E é isso aí, meus amigos. Vamos tocar o palco, mas tem chão, tá? Mas é chão. Tem gente, tem que rodar muito, tem que jogar lá sábado pra conseguir entregar esses carros lá no centro de comissões. Nós tem que estar em Dallas amanhã, pra pegar mais carro, né? Que nós fizemos essa loucura aí, mas vai dar bom, vai dar tudo certo. Vamos ver onde a gente vai socar esses carros. Mas enfim, galera, é isso. É isso aí. Muito obrigada por assistir a gente. Por nos acompanhar. Por acompanhar a gente. Sério, é muito feliz. A gente ficou muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês e viver tudo isso. Vou pedir um favor pra vocês, de coração, que eu vou mandar muito abraço do André aí pra todo mundo, se Deus quiser. Vai lá no canal do Anderson. Brunão vai deixar aqui o canal do Anderson. Vai lá no Instagram deles e faz uma muvuca. Estamos offline, estamos offline. André, Vitória, faz lá pra nós pra agradecer. O Thiago Furi também, gente, que tá compartilhando todo o road trip dele. E a gente super recomenda ele, porque, cara, ele é muito querido com esses vídeos dele. É uma paz, ele transparece tudo de uma forma muito massa. Thiago Furi, o Brunão, bota aí. Ele tá rodando com aquela Mercedes lá, antigona, rodada, que ele vai bater 400 mil milhas. Vamos ver se vai aguentar, hein? É, vamos ver se vai aguentar o rojão, beleza, meus amigos? Vou trazer ela de volta pra Flórida, aí eu filmo pra vocês os 400 mil quilômetros. Tá, tá, gente. Vamos continuar aí, dale, dale, dale. Que rapidão, parei que não, né? Tô aqui mostrando rapidão pra vocês que lindas lavouras, cara. De algodão. Ô, o estado da Jorge que tá fechado no bagulho de algodão. Eu passei por muita, mas muita lavoura de algodão. Eu nunca, tipo, tinha entrado pra esses lados aqui, nem imaginava que existia. E, ó, e aqui, ó, continua mais pro lado de cá, ó. E vai sem perder de vista. Ó, bonitinho. Quando deve tá 100% maduro, deve ficar muito massa, muito massa. É isso aí, meus jovens. Seguimos aqui na estrada. Estamos aí. A Victoria estava tirando uma sonequinha. Eu já vou pegar na boleia. É, daqui a pouco a Victoria vai pegar na boleia um pouquinho. Eu vou tirar um sono. E é isso. Estamos, estamos chão. Estamos de Dallas a 11 horas e meia. 11 horas e meia de estrada, hein. Vamos pegar mais um carro em Dallas, galera. É, vamos pegar um carro em Dallas. A gente vai pegar um Audi e o Marcel vai pegar um Gladiator. Eu acho que é o que eu já falei. Mas a gente tem que parar em Dallas amanhã pra pegar esses carros. Então, onde tá, ó. Estamos metendo o louco aí sem dó. E é isso aí, meus amigos. Vamos aí, continuando. Se tiver mais alguma coisa interessante que é tudo igual aqui. Não tem outra coisa. É só algodão. É, esse aqui, ó. Pra molhar as prantinhas. E a árvore. E o sol. Que esse sol o dia inteiro perseguindo. Tá doido? Follow me, neném. Follow me, follow me. Follow me. Ó, estamos aqui numa cidadezinha aqui meio faroeste agora. Cidade de Malemau tem um posto de gasolina. Olha aí, toda antiga. Isso aqui é na Georgia, tá, meus jovens? Olha aí. Não é igualzinhas dos filmes de faroeste aí? Lojinha, os postinhos todos abandonados. Malemau, um ser humano aí. Ó, você tá maluco. Você dá uma piscada, você já passou a cidade. Isso não tá explicado. Isso é o interior dos Estados Unidos, meus jovens. Ah, aqui parecem umas casinhas do Frankenstein, ó. As casinhas mó estranhas. Ó, tem umas que vai bem lá longe, igual aquela lá. Tem essa daqui, ó. Essa daqui é do Frankenstein puro. Creto. Só tem estradinha aqui. Nós estamos passando por uma, supostamente, uma mini highway, né? Ó, pega a casa branca. Ó, mais uma ali, branquinha. Ó, os tiozinhos andando de bicicletinha bem final de tarde, né? E o problema de você viajar, de fazer viagem assim, é porque, cara, não rende. Essas cidadesinhas não dá pra você correr. É, tem um speed limit, né? Que é uma velocidade bem baixa. Então, é demorado, enrolado essas viagens. Mas, fazer o quê, né? A rota que tem... Galera, foi mal também, é um vidro sujo aí que eu joguei um produto ali, mas vi uma lambaceira ali. Depois no posto eu vou dar um grau. Com certeza. Olha aí, ó. Carreta do Air Force. Air Force, pra quem não sabe, é do exército, né? Nos Estados Unidos. As forças aéreas. Aí, sabe Deus o que tem aí dentro. Mas é pesado, porque olha os três eixão ali, ó, com as bolsonas, gigante. Top, top. Vamos lá, vamos lá. Paramos pra você aqui, tamo... Tamo já quase daqui a pouco chegando em... Montgomery. A gente tá em Montgomery. A gente tá em Montgomery, né? Tamo em Montgomery, no Alabama. Brunão, joga aí. Montgomery, Alabama. É... Chegou a hora do banho, Victoria. Ô, Victoria tá de parabéns, hein? Dirigiu hoje à noite. Eu queria dirigir a morte, né? É, ela dirigiu à noite. Quase duas horas aí, pra eu dar uma cochilada. Orgulhoso, orgulhoso, cara. Orgulhoso. Bicho brabo. Victoria. Aô, 5h41 da manhã. Já passando raiva aqui. Arrastearam os caminhoneiros. Bloqueou a porra toda aqui. Não conseguia passar. Agora... Agora os loucos conversam aí, ó. Não consegue passar ali, ó. Os caras pararam ali, ó. Olha aí. Como é que passa? Peraí o Marcelo, ó. Procando um lugar pra dormir. O maluco trancando tudo aí. Aí foi um maluco lá de trás, lá do caminhão, lá de trás, lá. E meteu o louco. Tá doido? Isso aí, meus jovens. Já tamo no Texas. Esse é a primeira restiária aqui do Texas. Daqui a pouco eu vou me despedir de vocês. E amanhã nasciúma mais. Vim agora aqui no banheiro fazer aquele despacho, né? Cês tão ligado? Olha aí. Welcome to Texas. Essa é a bandeira do Texas. Que bonito. Toda refletiva. Ó. Drive friendly. Significa... É... Dirige, tipo assim... Amigosamente. Vamos no pé da letra, né? Então, tipo assim... Dirija com cuidado, né? De boa. Aí... É, de Texas Way. Dirija com cuidado, com de boa. Nas rodovizas do Texas. Beleza. Tá aí a placona. Tem aqui a restiária ali que nós tava com os... Os caminhoneiros ali só na treta. Já de manhã cedo. O Marcelo tá dando um cagão ali. E... E é isso aí, meus jovens. Fiz a barba. Olha aí, olha aí. Tô igual quando eu tava com 18 anos. Uma hora dessa. Cortei o cabelo. Pega. Agora tamo ready to evento. Tchau. 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 Tchau.